O que é o Filhote? Caminhão policial e cuncho, megafone para comunicação O mais obediente e destemido é o nosso filhote pastor alemão Quem é o Filhote? Companheiro, responsável, líder Quem é o amigo que sempre vem te defender? Caminhão policial e cuncho, megafone para comunicação O mais obediente e destemido é o nosso filhote pastor alemão Chase, seu melhor amigo, sempre decidido a te ajudar Chase, seu melhor amigo, sempre decidido a te ajudar O Chase está no caso O Chase está no caso Obrigado.